O senhor é americano? Sou sim. O senhor era funcionário? Era sim. Ela era secretária? Não, não era. Ele é professor? Não, não é. Eles eram brasileiros? Não, não eram. Eles eram solteiros? Eram sim. Ela é casada? Não, não é. Elas são portuguesas? São sim. Número 9. Ela é a Dona Bárbara? É sim. Número 10. Ela é bonita? Não, não é. Número 11. A carta da Dona Ana? É sim. Número 12. Este carro é do Sérgio? É sim. Número 13. Este sanduíche é o meu. É sim. Número 14. Estes livros são meus. São sim. Número 15. Número 16. É uma hora? É sim. Número 16. Afonso era o chefe? Não, não era. Número 17. É uma empresa particular? Número 18. Número 18. O João é o presidente? Número 18. Número 19. A escola é longe? Não, não é. Número 20. É perto? É sim. Número 21. O restaurante é em frente? É. É. Número 21.